Pessoal, estou aqui procurando mioco para pescaria e acabei encontrando aqui esse animal aqui estranho, parece uma verme enorme, olha, me serve que é enorme, parece uma verme interessante, olha, quem souber aí que inseto é esse aí, comente, que eu não sei, olha, observe que é branco, parece aí uma cobrinha, mas só que é branco e observe que é enorme, bem enorme, grande mesmo, estava aqui cavando aqui, passando mioco aqui para pescar e acabei encontrando aqui esse animal aqui que eu não sei que animal é esse, parece uma verme, mais verme assim, é, na terra, nunca tinha visto, olha, olha só aqui, e é grande, né, quem souber aí comenta, que eu não sei que animal é esse não, está mexendo ele aqui com pau, olha só, olha só o tamanho, rapaz, olha, parece uma tênia, eu acho que é uma verme, algum animal veio aqui, defecou, né, essa verme, ela acabou aqui entrando nesse, nesse chão aqui, vai só? O que você acha? E aí 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 Pois é pessoal vídeo foi esse hoje Espero que vocês tenham gostado se você gostou aqui desse conteúdo é deu like aí se inscreva no canal ativando o sininho das notificações me siga no tiktok lá eu posto vídeos interessantes vídeos que eu não posto aqui mas eu posso postar lá então é só pesquisar natureza foco a foto do perfil é a mesma aqui do canal vai lá no tiktok e me siga pessoal até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau